Numa planície arenosa, velado pelas estrelas Icona seu tão formosa, do sertão e da princesa Música Meus pais já moraram aqui no município, né? E a gente tinha uma propriedade aqui com os próximos E a gente mora muito longe, né? Pra realmente a gente ir pra lá Quando vinha os próprios, vem lá, vem lá E a gente veio pra cá, e a gente veio pra cá E aqui eu gostei e tô até hoje Na realidade tem muitas histórias que a gente faltava Porque no momento a gente não lembra, né? A gente não lembra mais, e tem, tem Tem pessoas que vêm de fora, que passam por aqui, caminhonetes Falaram aqui e outras pessoas vão lá E os clientes que chegam de fora, né? Pra achar uma novidade, né? E na realidade tem que peraí que não for O que faz a gente ficar aqui na realidade é o povo, né? O povo é um pessoal muito bom E a pessoa que faz a gente gostar da cidade através do próprio povo, né? Na realidade tem umas coisas que a gente não vai dizer, né? Que não agrava, né? O povo é o motivo da gente ficar na cidade, né? Na verdade eu trabalho aqui já há 14 anos como cabrileiro E eu gosto de dizer que eu não tenho padre e mãe Meu padre e mãe são meus clientes Gosto de todos eles, mas faço o possível na mão pra eles É, eu já vim pra cá e o batom não vai sair É, eu tenho tempo de ficar aqui até pelo dia que Deus quiser Já que meu pai e minha mãe já é secretado aqui Aí a gente vai ficar aqui, se Deus quiser a gente vai ficar aqui até pelo dia que Deus quiser, né? Meu pai é, o nome dele é, faleceu, o nome dele é José Gonçalves, filho, né? Minha mãe, José Sousa de Amorim, aliás, de Lima E nós moramos aqui, ele já morou aqui do lado do Mandacauru Porque eu não cheguei a morar aí E moramos também aqui, na devisa de Ceará para aí do Rio Grande do Norte Um sítio chamado Baixa Verde, né? Porque, meu pai era um pouco conhecido, mas não era, tá? Porque ele mora num municídio, né? Aí, de lá nós fomos pra Iguadu, em 82, por exemplo, E depois nós voltamos aqui pra Iguadu Na realidade, antes, eu nascido em Iguadu, né? E quando foi em 70 e pouco, a gente veio embora Então, a gente comprou um propriedade ali Aí quando foi em 82, por aí assim, a gente voltou pra Iguadu Aí retornamos, foi a casa de novo Tá, nunca mais... É, e aqui, palisteira aqui, que estão separados aqui E aí o meu caso também, com o dedo de troca por aqui E isso aí, qual eu desejo que dê tudo certo, né? Que os administradores façam alguma coisa melhor que o povo, né? E muita saudade pra Iguadu, pra todos nós Tem certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim todo meu peito se apertar Porque parece que acontece de repente Como um desejo de viver sem se notar